Deixa eu pedir um pessoal do Paredão, por favor, só um minuto de atenção de vocês Prestar uma homenagem ao grande companheiro e parceiro da gente Que por uma fatalidade perdeu a sua mãe O nome dele é Benjamin Batista Um guerreiro que está passando pelo momento de dificuldade Só quem perde a sua mamãe, só quem perde a sua genitura Sabe o quanto dói Vaqueiros do meu sertão Não despreze o teu gibão Vaqueira nordestina Nós estamos tristonhos sim A vida ela é bem árduo Pra você e para mim Meu peito não posso entrar Palma Dá uma salva de palma Pra mamãe de Benjamin Aê Oi Dona Graciene Barbosa Uma mulher de gabarito Hoje está no paraíso É nisso, é nisso que eu acredito Quando ela chegou no céu Aboiando e dando um grito Até Jesus bateu palma da porta do infinito Agora todo mundo levanta as duas mãos Batendo um palma e dizendo Força Benjamin Força Benjamin Força Benjamin Vai lá meu povo Vem abaixar as mãos Levante a mão e tira o seu chão Levante a mão e tira o seu chão Levante a mão e tira o seu chão